Olá pessoal bem vindos ao nosso canal meu nome é Luciano Mello aqui da Projeto Aquários Recife e no vídeo de hoje eu quero falar sobre alimentador automático eu vim trazer uma opção muito legal de alimentador simples de configurar e muito eficiente então aguarda só um momentinho que depois da vinheta a gente volta com o nosso vídeo de hoje ok? Um abraço e até logo! Bom pessoal, alimentador automático é um acessório realmente bastante importante principalmente para quem gosta de fazer viagens e etc a Ocean Tech está importando esse alimentador automático aqui que é um alimentador automático muito robusto tem um nível de economia de bateria muito legal e muito simples de configurar ele não tem aquela porção de botões e display e luzinha piscando, LED piscando ele não tem nada disso, é um alimentador automático muito simples de ser configurado cumpre realmente o que promete e assim, a grande vantagem é a simplicidade e a economia das baterias então eu vou fazer o unboxing, eu vou tirar ele da caixa aqui, vou botar as baterias e já volto para que a gente possa dar uma olhada nele funcionando ok? Um abraço e voltamos logo! Bom, eu já estou aqui com o alimentador automático fora da caixa, ele já está com as pilhas e a gente vai mostrar como é que funciona a parte de configuração dele dá uma olhada aqui no painel olhando aqui no painel a gente vê como ele é simples de configurar nós temos aqui apenas dois botões, o botão de cima que é o power e o botão de baixo que é o botão set para configuração nós temos aqui dois LEDs, o LED p1, programa 1 e o LED p2, programa 2 então são dois LEDs e dois botões apenas, liga e desliga, set, p1 e p2 o programa 1 é o programa para alimentação a cada 24 horas ou seja, se você quer alimentar uma vez ao dia, utiliza a função p1 acesa se você vai alimentar, se você quer que o alimentador dispense comida duas vezes ao dia você coloca aqui na posição p2, apertando aqui na função set você vai conseguir programar isso sem nenhum problema para ligar o alimentador eu clico aqui seguro ele deu o giro e está ligado ele já inicia com a função p1 ativa se eu quiser mudar de programa, é só apertar set ele vai ficar piscando ali o p2 ele vai dar um giro de confirmação já está lá aceso, p2 sem nenhum problema no mesmo botão de liga e desliga ele tem a função de manual alimentação manual então você dê um cliquezinho lá ele vai fazer a alimentação manual e se eu apertar e segurar eu vou desligar o aparelho simples só isso não tem mais nenhuma função porque o alimentador automático ele tem que fazer exatamente isso alimentar e nada mais com relação a parte de fixação desse modelo de alimentador automático é idêntico a qualquer outro então não tem nenhum problema eu posso usar esse fixador aqui para colocar ele no meu aquário na lateral ou eu posso tirar esse aqui e colocar essa pecinha aqui só inverter pronto coloco essa pecinha aqui que é um adesivo e aí eu faço isso eu já posso fixar na tampa do aquário fixo na tampa do aquário vai fixar lá sem nenhum estresse é um alimentador automático muito bom o preço é bastante acessível justamente por ele não ter esse leque enorme de funções e display então isso faz com que o preço fique bem enxuto e ele está sendo importado pela pela Tropical que é Ocean Tech que é a empresa que importa esse material então isso garante a qualidade ele tem garantia também a Ocean Tech e a Tropical garantem esse produto e é assim muito bom eu fiz o teste já com ele e alguns clientes já adquiriram aqui na loja esse alimentador e estão realmente muito satisfeitos então fica aí essa dica para quem não quer ter um alimentador automático muito difícil de programar às vezes você até pensa que já programou mas quando você vai ver na verdade o alimentador não está programado então fica aí a dica se você quer um alimentador eficiente que tenha realmente durabilidade das baterias e que cumpra o que promete fica a dica BS638 importação da Tropical Ocean Tech beleza? um grande abraço se você gostou aí do vídeo da dica deixa aí um like deixa aí um comentário e se inscreva aí no nosso canal compartilha nas nossas redes sociais um grande abraço e até o próximo tchau